Em Bandeira do Sul, o menino de 3 anos teria sido vítima de estupro. O caso está sendo investigado, é uma menina. Ela foi vítima de estupro. Bom, antes de chamar essa matéria aqui. O médico, logicamente, fez os exames lá. Alguém estuprou essa menina. Pode ter chance? Pergunto para você que está vivendo agora. Não tem a história que todo mundo merece uma segunda chance? Tem, né? Para você, às vezes, pode valer. Para mim, não. Vai no ar. O caso aconteceu em uma escola municipal que fica no residencial Resende, na cidade de Bandeira do Sul. Segundo informações que constam no boletim de ocorrência da polícia militar, A mãe, de 26 anos, foi até o local para poder buscar a filha, de apenas 3 anos de idade. Chegando até a escola, a mãe recebeu a informação de que a filha havia feito as necessidades fisiológicas na roupa. Imediatamente questionou a filha do que poderia ter acontecido. A criança não conseguiu dar muitos detalhes, apenas disse que tinha feito cocô na roupa. E eles foram embora. A mãe, a filha e também o namorado da mãe. Chegando até a casa da avó, a mãe percebeu que a criança estava diferente, estava chorando muito, mais quieta, mais reservada. Ao retornarem para casa, durante o banho, a mãe percebeu, ainda de acordo com a polícia, que a filha não queria tomar banho. Aí constatou que havia um pequeno ferimento, uma pequena lesão nas partes íntimas da menina. Novamente, a mãe perguntou o que tinha acontecido. A criança não conseguiu dar muitos detalhes. Disse que, durante o dia ali na escola, que um amiguinho teria pegado um brinquedo e introduzido nela, só que a menina não conseguiu falar o nome da criança e muito menos a idade. A mãe foi orientada pela polícia militar de Bandeira do Sul a registrar um boletim de ocorrência até a escola também para conversar com as professoras e saber o que realmente tinha acontecido. As professoras disseram que, durante o dia ali, das atividades, das brincadeiras, não havia acontecido nada de anormal, que a criança apenas tinha feito cocô na roupa, que tinha avisado o padrasto, o namorado da mãe, que ele relatou depois o que realmente aconteceu, mas que nada fora disso. A criança, inclusive, é uma criança muito tímida. Esse caso ainda segue sendo investigado pelas autoridades competentes. Bom, Guto Moreira, ele relatou...